Olá, meu nome é Alexandre, eu sou o Supervisor de Vendas da Soltech Telecom. É uma grande alegria que a gente pode, gostaria de anunciar para a cidade de Juí que estamos chegando com a nossa largura de banda, nossa internet, uma internet corporativa, empresarial e com as soluções aí para a cidade de uma forma a resolver os problemas. Hoje, agora na Expo Juí, nós estamos colocando gratuitamente a internet em uma largura de 30 MB, disponível praticamente em todo o parque. É uma amostra sobre o que nós podemos fazer para o desenvolvimento tecnológico da cidade. Estamos envolvendo algumas parcerias com empresas locais também para a entrada de uma fibra óptica, um anel óptico dentro da cidade. Então, a gente tem nosso compromisso com a cidade de Juí, com o município, desde dezembro do ano passado e agora estamos tornando isso tudo realidade. Então, é muita alegria que a gente pode anunciar para os cidadãos da cidade de Juí que vai chegar uma internet de bastante qualidade e ela já está disponível. Para todos os empresários que gostariam de conhecer um pouco mais sobre os serviços da Soltech Telecom, vocês podem entrar em contato conosco através do site www.stech.net.br ou pelo número de passo fundo 054-2103-1350. E aí pode tratar com o Alexandre, ou com o Jorge, ou com o Larissa. Obrigado.